Rageb Shoff, próximo a Matheu Bey. Próxima... Sobretudo para o Matheus. Um acidente de moto ali, ó. Olha, parece que tá caído. Tá passando mal, hein? Isso foi feio, hein? Rageb Shoff com a... Próximo ali, o monotrilho, ó. O cara tá mal, hein? O negócio foi feio. O cara tá mal, mano. Estão acinando agora... O socorro.